Olá pessoal, eu vim aqui, eu estou gravando aqui esse tapete, ponto pipoca, esse aqui é a minha tampa do vaso, que eu comecei a gravar, já estou fazendo a videoaula dele, tá? Eu vou dar sequência aqui depois na gravação, eu vim aqui para dar uma dica para vocês, eu já fiz uma videoaula dando dicas para não embabadar o seu tapete, tá? E aconteceu aqui comigo e eu quero mostrar para vocês como que está o meu trabalho e a dica que eu vou dar hoje é essa aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, toda a carreira, tá? Aqui eu fiz bloquinhos de três pontos altos na lateral e nessa lateral, aparentemente o tapete tá normal, né? Parece que tá normal. Aqui eu fiz três aumentos, ó, um, dois, três, fazendo quatro pontos altos e aqui eu fiz um, dois, três com três pontos altos e fiz mais três aqui, ó, com quatro pontos altos. Eu não entendi isso nos tapetes que eu fazia. Eu fiz vários tapetes ovais e esse meio aqui eu rugava no final do trabalho e eu não sabia por que que tava rugando. E de tanto fazer, desmanchar, eu aprendi. Olha aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Sempre que vocês forem fazer um trabalho, vocês coloquem na mesa, no chão pode ser, vocês coloquem para ver se tá ficando pleno. Não adianta você puxar o tapete, querer esticar o ponto, não vai ficar legal, tá? Então, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, eu vou ajeitar o centro, olha aqui, ó, o centro do meu tapete e olha como que ele ficou. Olha aqui a lateral dele. Ele tá curvando para cima, formando um chapéu, ó. Na outra videoaula que eu gravei dando dica, eu não tinha para mostrar o modelo, eu só falei e hoje aqui, ó, eu tô para mostrar para vocês, ó. E tá, tá enrugando aqui, tá, tá virando um chapéu. E se eu abaixar aqui, tá? Eu vou abaixar aqui, ó, aparentemente tá normal. Só que lá no final do tapete, conforme eu vim fazendo as carreiras, se eu for apertando aqui, olha o que vai acontecer aqui. Já tá acontecendo, ó. Eu vou voltar novamente, ó. Vou ajeitar ele, ó como que ele ficou no chapéu, né? Ó. Aqui tá normal, mas aqui, ó, não tá normal. Tá vendo? Aqui não tá. Se eu ajeitar ele assim, ó, olha aqui como que ele vai ficar. Tá vendo essa parte aqui erguida? Ó, essa parte aqui, ela já está enrugando, ó. Então, se eu der continuidade no trabalho, não vai ficar legal. Depois eu vou ter que desmanchar todo o meu trabalho para dar continuidade, para ver onde eu errei. Então, eu já estou vendo o erro. Então, sempre, pessoal, sempre meninas, coloquem um tapete assim, numa superfície plana. E o trabalho de vocês não vai dar errado, vai dar certo, tá? Essa é a dica de hoje. E eu gostei de trazer essa dica para vocês, porque eu tô mostrando aqui o que tá acontecendo no tapete. Porque só falar, às vezes a gente fala e a pessoa não entende, né? Não não compreende. E agora aqui, ó, eu tô podendo mostrar para vocês. Olha como tá erguida essa parte aqui, ó. Ó, essa parte aqui, ó, ela tá fofa, ó. Tá vendo? E se eu ajeito, ó, então, o que eu tenho que fazer? Ajeitar essa carreira. Eu vou desmanchar aqui, para vocês verem, sem essa carreira aqui, como que ele tava, ó. Vou mostrar mais uma vez para vocês, tá? Ó, como que tá ficando aqui. Ó, tá rente aqui, ó, tá certinho na mesa. Olha aqui, se eu, ó, ajeita aqui. Ele ergueu, tá vendo? Não vai ficar legal esse trabalho. Então, vou desmanchar aqui com vocês, só para vocês verem eu colocando ele sem essa carreira, porque, na realidade, essa carreira aqui, ela tá apertando os meus pontos, tá? Então, eu vou tirar essa parte aqui e vou mostrar para vocês a carreira. E depois eu vou fazer, eu vou dar pausa aqui e vou fazer essa carreira novamente e vou mostrar para vocês a diferença, tá? Olha aqui como que tá, ó. Não tá levantando, tá vendo? Foi essa carreira que eu fiz que apertou aqui. Eu vou fazer agora essa carreira novamente e já venho mostrar para vocês, tá? Para a nossa dica de hoje. voltei com vocês, ó, já fiz aqui a minha carreira. Então, eu aumentei aqui, ó. E agora eu fiz toda a carreira com quatro pontos altos. Toda carreira não, toda a parte oval. E olha como mudou o nosso tapete, ó. Tá? Eu vou pegar ele, ó, vou pôr novamente, tá vendo? Ó. Olha aqui como que tá o nosso trabalho. Tá querendo erguer um pouquinho ainda, mas olha aqui. Eu vou ajeitar ele, ó. Não tá errugando essa parte, tá vendo? Olha como que tá assentado o nosso trabalho. Tá vendo? Então, essa foi a dica de hoje, tá? Eu gostei de fazer essa dica com vocês, porque eu pude mostrar na real aqui como que fica o trabalho com o ponto menos ponto e com os pontos certos, tá bom? Eu espero que vocês, então, tenham gostado dessa dica de hoje, tá? Que vocês continuem assistindo os meus vídeos e logo mais eu estarei postando aqui esse trabalho que é a tampa do vaso do tapete de ponto pipoca, o tapete oval, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por acompanhar os meus vídeos, tá? Eu tô mostrando aqui, eu tô vendo o tapete, porque, ó, dá muita diferença, tá? Então, você não vai ter mais problemas que precisar desmanchar o seu trabalho. Só seguir essas dicas aqui que vai dar certinho, tá bom? Muito obrigada, tá? Por sempre estar aqui acompanhando comigo. Até a próxima videoaula que eu vou estar com essa tampa do vaso pronta e vou postar pra vocês, tá bom? Obrigada por assistir. E aí 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 Obrigado.